Ai que pena, que você não vale nada, que preferiu balada e deixou meu cinema Que todas suas palavras foi da boca pra fora, ai meu Deus Ai que pena, que a vida deu uma mudada, tu frisou minha melhora e quer ser meu esquema Ai que pena, que eu me dediquei a você, e foi somente a você Estou falando a verdade, pode ter certeza, várias noites sem dormir Te escrevendo canções, boa noite princesa, esperei retribuir Fui leal, me entreguei, joguei as cartas na mesa e de repente uma surpresa Tu caiu pra noitada, casa amiga que se desamiga, só naquele dia cestona que fala Eu focado na minha melhora, em trazer algo de bom pra dentro da minha casa Larguei de mão, jungueiro chora, mas Deus proverá do mesmo gargalhado Se prepara, ah, ah, então olha que cena O menor numa BMW, barulha tudão e chama pro problema Foi destaque na favela, entre as amigadela e passou no Datena Toda surtada da cabeça, diz quem fica comigo vai por no problema Se contenta, se contenta E os progresso fluiu, explodiu do nada, tipo do nada O maikin na quebrada brotou dizer mil Deus proveu as gargalhadas, e as amigadabra buscou oral de piscinho Se for solteira pega nada, vai dentre a minha anavônica e paipanema Ai que pena Os progresso fluiu, explodiu do nada, tipo do nada O maikin na quebrada brotou dizer mil Deus proveu as gargalhadas, e as amigadabra buscou oral de piscinho Se for solteira pega nada, vai dentre a minha anavônica e paipanema Ai que pena Ai que pena Alemar que no beat, só pedrada Diretamente é, Redox Love Bug Dediquei a você, e foi somente a você Estou falando a verdade, pode ter certeza Várias noites sem dormir, te escrevendo canções Boa noite princesa, esperei retribuir Fui leal, me entreguei, joguei as cartas na mesa E de repente uma surpresa Tu caiu pra noitada, casa amiga que se desamiga Só naqueles dias cês torna que fala Eu focado na minha melhora, em trazer algo de bom pra dentro da minha casa Larguei de mão, o jungueiro chora, mas Deus proveirá do mesmo gargalhado Se prepara Então olha que cena Um menor numa BMW, barulho atudão e chama pro problema Foi destaque na favela, entre as amigas dela e passou no Datena Toda surtada da cabeça, diz quem fica comigo vai por no problema Se contenta Se contenta Se desprogresso fluiu, explodiu do nada Tipo do nada, o maiquinho na quebrada Brotou 10 mil Deus proveu as gargalhadas E as amigas da brabo, os coral de piscinho Se for solteira pega nada Vá dentre a minha navona e cai pra Ipanema Ai que pena Se desprogresso fluiu, explodiu do nada Tipo do nada, o maiquinho na quebrada Brotou 10 mil Deus proveu as gargalhadas E as amigas da brabo, os coral de piscinho Se for solteira pega nada Vá dentre a minha navona e cai pra Ipanema Ai que pena Ai que pena Alemar que no beat Só perda Diretamente Restorz Love Fuck